Boa tarde, uma competição diferente, mas uma competição na qual o Terminense estava avançado, até com os resultados, portanto é um jogo para encarar com alguma atitude suplementar, se bem que isto... Não, é um jogo para encarar com a mesma atitude e com o mesmo profissionalismo, que é tentar vencê-lo. Enfim, uma vitória sobre o Terminense, a finalização... Dá-nos 3 pontos, por isso, como já tenho dito e não vou fugir daquilo que digo, não sendo uma prioridade, vamos ver o que vai acontecer. E este Terminense, o que é que lhe parece? Uma equipa muito competente, muito forte, tendo mostrado... Tendo mostrado logo no campeonato e na Taça da Liga, ganhou o primeiro jogo fora e... e num candidato a estar na Final 4, por isso... Um jogo de muita dificuldade para a minha equipa, mas que estamos preparados para também tentar criar o máximo de dificuldades ao Rio Apo para poder levar o jogo a vencer. Foi-lhe no outro jogo da Taça da Liga, procedeu com aquela rotatividade que às vezes é tão habitual nesta competição. Pensa proceder do mesmo modo? Isto é, se puder tentar tentar alguma coisa sobre o tema, que obviamente... Não, claro, contextos diferentes. O outro jogo era ao meio de dois jogos do campeonato e este não. Este vem depois de uma paragem, a paragem seguirá este jogo, por isso, só por si... Vai ser diferente a gestão. Eu tenho que crer, vamos ter, mas vão ser o melhor protagonista, o melhor protagonista. Mas isso mesmo quando foi contra o Gil, foi aquilo que eu achei que era o melhor protagonista, por isso, não vai fugir à regra este jogo. Bom, até aqueles jogadores que foram reintegrados até nesta semana, do Paulinho e do Paulo e do Lucas, acha que estarão em condições para terem ter alguns minutos como justamente a zero, ou ainda é sempre? Vamos ver. Vamos ver. Vamos aguardar pela convocatória, vamos aguardar por feedbacks dos jogadores, vamos aguardar também pela minha estratégia para o jogo, por isso, depois. Só para terminar, isto é mais uma curiosidade minha. Os jogadores que foram convocados para as seleções, todos estão todos aí cá para o si? Sim, ainda não foi ninguém. Pois exatamente, estão todos cá, estão todos aí cá, estão todos aí cá. Sim, estão todos aí treinando.